E aí família, tudo verde? Bom gente, apesar de ontem, hoje nesse vídeo eu tenho uma notícia top pra deixar o seu dia melhor. Então assista até o final que também tem atualização aí sobre o Gabriel Menino, belezinha? Vou deixar um recadinho aqui pra você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta aqui pra falar do verdão, tá bom? E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binômio isso é possível e eu vou te explicar como. A Binômio é uma plataforma de negociação online onde você só precisa de um computador ou um celular com internet pra se conectar e aproveitar tudo. Pra usar a Binômio é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico e acertando você pode ganhar até 90% do valor investido. Lembrando que quando você se registra na Binômio, você ganha logo de cara uma conta demo para você testar e aprimorar todas as suas habilidades. Antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade. E tem coisa boa por aí, como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binômio, utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo, depositou 20, ganha 40. Depositou 40, ganha 80 e assim por diante. Não esqueçam também de seguir a Binômio nas suas redes sociais que também tá aparecendo aqui na tela, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aí na Binômio. Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, aprenda com a conta demo, use o cupom aqui do canal e boa sorte. Tamo junto, Binômio e Uma Palestrina. Bom, já chegou até aqui, por favor, expõe o dedo no like, é de graça, se inscreva no canal que também é de graça, ativa o sino de notificação que também você não paga nada, tá? Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre a novidade, a coisa boa, a notícia maravilhosa, a grande notícia. Eita, lasqueira, quanta coisa boa. E também sobre a atualização aí sobre o Gabriel Menino. Já vamos começar falando sobre o Gabriel Menino, né? Que todo mundo assistiu o jogo ontem, ou pelo menos a maioria viu que ele sofreu um entorce, né? E era preocupação, até porque ele não tinha passado por exames ainda, e a gente não sabia até então qual era a gravidade, né? Se ele ficaria fora por muito tempo, se seria algo rápido, enfim. Até então a informação oficial que saiu sobre ele é que ele fica fora do jogo amanhã, né? Contra o São Paulo. E também os próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Mas, Cássia, pra Copa do Brasil ele vai estar à disposição? Não sabemos ainda. Vai depender da evolução dele. Um risco desnecessário, eu falei isso no vídeo de ontem. Era um jogo, é... um jogo merda, né, gente? Um jogo valendo nada, porque o Curitiba já tava rebaixado, o Palmeiras não vai ganhar mais nada no Campeonato Brasileiro, né? Só tá cumprindo tabela, jogos atrasados. Era um jogo que nem pros titulares ter ido viajar era, né? Eles deveriam ter ficado aqui descansando. Ai, Cássia, você já tá criticando o que o Abel faz? Não é, gente. Ele também não é livre de críticas. A gente reclama quando a gente não acha certo. Não tô pedindo a cabeça dele. Acho ele um grande técnico, inteligente pra caramba. Mas nessa parte de usar jogadores titulares num jogo que não vale nada, isso não é ser inteligente, né? A gente tem que ver o que dá pra fazer, se dá pra descansar o jogador, porque é pegado, né, gente? E pode acontecer o que aconteceu ontem com o Gabriel Menino. Ninguém esperava que ele iria... que ele ia acontecer uma torção ali, que ele iria sair de campo. Ninguém pensava que isso poderia acontecer. Então, assim, é a hora mesmo de ir com calma. Se a gente não estivesse na final da Copa do Brasil, aí tudo bem, né? A gente ia ter que cumprir tabela no Campeonato Brasileiro, ia só jogando, ganhando ritmo de jogo. Mas nós temos uma final ainda pra disputar. Por isso que tem que ir com muita calma, porque precisamos desses meninos aí 100%. O Patrick também saiu sentindo, né? Na verdade, saiu sentindo não. Eu vi ele sentindo durante a partida. Mas sobre ele eu não tenho nenhuma atualização. Então eu acredito que não tenha sido nada. Enfim, ele já está bem. Amanhã é o jogo contra São Paulo. A gente quer ganhar. É lógico, clássico é clássico. Aí eu acho que sim. Talvez poderia colocar... Fazer uma mesclagem. Colocar alguns jogadores a mais ali. Que é utilizado como titular. Até pra não perder ritmo de jogo. Quando a gente fala em jogos que não são importantes. Foi igual o de ontem. Igual contra o Fortaleza. Né? Então, assim... Quando precisa poupar... Bota até o sub-20 se for preciso, né? Eu acho que não dá pra correr riscos nessa altura do campeonato. Vamos torcer aí pra que o Gabriel Menino se recupere, né? Que não seja nada grave. E que ele já esteja à disposição na final da Copa do Brasil. Que tem 10 dias aí pra ele se recuperar, né? Bom, então vamos falar de coisa boa aqui nesse vídeo? Que é a melhor notícia do dia? Gente, é oficial... É o... Moto! Que raiva! Gente, é oficial... Oficialzíssimo! O Wesley estará à disposição do Abel, se o Abel quiser. Tá? Amanhã nós teremos... Poderemos ter novidades, né? Porque vai depender aí da vontade do Abel em utilizar o Wesley. Até mesmo com uma substituição. Dificilmente seria titular, né? Tá voltando de uma lesão seríssima. Mas, gente, nós temos a volta do Wesley pra estar sentadinho no banco lá. Quando o Abel olhar pro banco e falar... Nossa, eu tenho um atacante de velocidade aqui pra ajudar o Rony, né? Vamos botar o Wesley aqui pra dar um fôlego pro time? Então, é a melhor notícia que eu recebi hoje. Porque a gente falava, né? Que ele tava passando por transição física, já tava treinando com bola. Mas agora não. Agora ele pode ir pro jogo se o Abel quiser. Se o Abel falar... Você vai entrar de titular? Você vai entrar de titular. Que eu não acho que seja o caso. Mas, né? Ele já está apto pra jogar e pra reforçar esse time do Palmeiras. Espero que ele volte aí na mesma intensidade que ele parou. Eu sei que é difícil. Foi uma cirurgia séria. Mas é um jogador muito habilidoso. Eu tenho certeza que vai acrescentar demais pro Abel, né? Pro Abel ter mais essa opção aí em mãos pra poder reforçar o time do Palmeiras. Principalmente agora em reta final e mais uma decisão. Notícia boa, né, torcida? Gostou? Então, deixa o comentário de vocês aqui. Eu quero saber se vocês se alegraram também. E vamos focar no jogo de amanhã contra o São Paulo. Vamos ganhar, mesmo que o Abel coloque... Sei lá quem o Abel vai colocar. Até mesmo com o Lucas Lima a gente vai ter que torcer, né, infelizmente. Mas vamos ganhar, porque como eu falei e repito, ganhar clássico é sempre bom. Tamo junto, família. É nóis. Até o próximo vídeo aí. A gente se vê com mais informações do Palmeiras. E avante. Valeu.